Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou falar para vocês quais foram os 5 jogos que eu finalizei até então, nesse começo de ano de 2023, tá? Então o grande plano desse vídeo é compartilhar com vocês os jogos que eu finalizei até então, e assim eu vou me incentivando a continuar sempre zerando novos jogos, né? Até independente da época que foi lançado, de qual gênero que o jogo é, sempre tentando diversificar bastante e sempre tentando jogar jogos novos, né? Não ficar sempre focado nos mesmos jogos que eu já conheço a longa data. E o primeiro jogo que eu finalizei nesse ano de 2023 foi um jogo de Mega Drive, né? Um console que eu não conheço muito bem, tá? De uns tempos atrás eu decidi conhecer um pouco da biblioteca do Mega Drive, aí eu fui jogando alguns jogos, Comecei pelo Sonic, depois eu finalizei o Lightning Force, né? Que é um jogo de nave muito bom. Depois eu também aproveitei e comprei um Mega Drive 3 da Tectoy, né? Pra ter o console físico aqui. Comprei também um Ever Drive lá no AliExpress. E já no comecinho do ano eu joguei um jogo novo, um jogo que foge totalmente do óbvio, né? Ele não é muito conhecido, que é o Troubleshooter. O Troubleshooter, pra quem não conhece, ele é um jogo que foi lançado também no Japão com o nome de Battlemania, Inclusive teve uma sequência exclusiva lá no Oriente, né? Aqui no Ocidente, né? Só tivemos a primeira versão, né? Que foi o jogo original, que é um jogo de nave, né? Só que é aquele jogo de nave sem nave, né? A gente controla uma agente, né? Que é o Oficial Madison. E ela é acompanhada da parceira dela, a Cristal. Aí no caso a Cristal, ela funcionaria como um power-up. Durante as fases, né? Enquanto a Madison só atira pra frente, a Cristal a gente pode alternar tiros pra frente quanto pra trás. E o legal também é que ela não recebe dano, então se ela receber algum dano, ela continua no jogo de boa. Apenas a Madison, se receber dano, é que o jogador perde uma vida, né? E o legal também é que dá pra conseguir vários power-ups que podem intensificar o tiro da Madison. Antes de todas as fases, a gente pode escolher qual que vai ser a nossa super-arma. Pra poder fazer uma limpeza no cenário, né? Quando tiver vários inimigos de uma vez na tela, a gente pode fazer uma verdadeira limpeza. Porque o estrago dessas super-armas é bem grande. E o legal das super-armas é que também elas são infinitas, mas não é todo momento que a gente consegue usar, né? A gente tem que esperar uma barra de energia se recarregar pra depois estar utilizando essa super-arma, né? Esse super-poder. Agora, se você tentar utilizar essa super-arma sem que a barra de energia esteja totalmente carregada, você não vai conseguir e a barra vai esvaziar. Então a gente teria que esperar mais uma vez a barra se encher pra poder estar utilizando de novo, né? E o que mais me chamou a atenção nesse jogo foi a facilidade, né galera? Se vocês acham que jogos de naves são todos difíceis, se enganou. Porque esse daqui é bem fácil. Logo no primeiro dia você já consegue zerar de boa no modo easy. E depois, se você quer jogar no level mais difícil, não tem muita alteração. Apenas alguns inimigos a mais que aparecem e às vezes você vai enfrentar um boss e ele utiliza alguns armamentos adicionais. Fora isso, não tem nenhuma diferença. Então, até mesmo no hard dá pra zerar de boa esse jogo. Então galera, dando sequência, o próximo jogo que eu finalizei foi 007 Bloodstone. Esse jogo ele traz uma aventura inédita do James Bond, só que ele não é baseado em nenhum filme. Então esse é um dos poucos jogos que nos traz uma história original para um jogo. Então Bloodstone ele é um jogo de ação em terceira pessoa com elementos de furtividade e de tiroteio, tá? A maioria das fases a gente começa com um clima calmo de furtividade e depois, quando a fase vai prosseguindo mais para o final, tiroteio atrás do outro. E a gente tem que trocar a pistola com o silenciador já pela metralhadora, pelo rifle sniper. O legal é que também tem algumas fases mais dinâmicas com perseguição de carro, de lancha. O jogo também traz uma mecânica de câmera lenta em que a gente pode matar três inimigos, né? A gente ativa esse modo e aí a visão fica em câmera lenta e a gente tem toda uma liberdade para selecionar com calma para onde que os tiros vão, né? Essa mecânica ficou bem comum em Splinter Cell Conviction, que havia sido lançado também em 2010, né? Só que aí era um jogo mais focado na espionagem, até mais que esse próprio 007 Bloodstone. Então resumindo, o jogo é um jogo bom, tem lá a participação do Daniel Craig, que interpretou o James Bond no cinema e também dá a voz aqui nesse jogo, né? E o jogo é um jogo tranquilo para finalizar, você consegue finalizar em no máximo sete horas e eu acho que o grande ponto fraco do jogo foi em relação ao final, né? O final ele deixa uma brecha para uma continuação, mas infelizmente essa continuação nunca veio. Então galera, seguindo a ordem, o próximo jogo da lista é Observer System Redux. Esse jogo, quando eu decidi jogar ele, eu fiquei muito feliz porque eu encontrei ele de graça, né? PSN, então eu pude jogar a versão de PS4 dele. Observer é um jogo de terror psicológico, onde a gente controla um detetive e ele se passa no universo cyberpunk. Inclusive tem muitas referências a filmes como Alien, Blade Runner. E o jogo ele se passa todo num prédio classe C, ou seja, um prédio com uma quantidade absurda de moradores e todos de baixa renda, bem pobres mesmo. E é impressionante a quantidade de gente que tem morando lá em tão poucos andares, né? Inclusive até nos porões tem lá os apartamentozinhos com gente morando. E o jogo ele te desafia a percorrer todo esse prédio procurando pistas, tentando resolver solucionar casos investigativos. E para isso existem três ferramentas fundamentais para a investigação do personagem. A primeira delas é vasculhar cada canto dos corredores e apartamentos do prédio. Então a gente pode utilizar a visão de detetive para vasculhar corpos, manchas de sangue, vestígios e também vários tipos de componentes eletrônicos, cada um com o seu tipo de visão diferente. Outra ferramenta muito importante é o interrogatório a outros moradores do prédio, né? Então tem a opção da gente sair batendo de porta em porta para conversar com os moradores. E a gente de todo tipo, galera, com as suas loucuras, com os seus dramas, os seus problemas, né? Cada uma com a sua peculiaridade. E o interessante é que quando a gente vai conversar com alguém, a gente não consegue ver muito bem nem o rosto da pessoa. A gente tem que até conversar através da porta de cada apartamento e no máximo tem ali um dispositivo onde aparece uma telinha e dá para ver um pouquinho ali do olho, do rosto de cada pessoa. Algumas vezes não dá para ver nem isso. E aí nisso daí também é legal que o jogo traz várias opções de diálogo para a gente escolher aquela que nos interessa mais. E também dá para ativar até novas sidequests conversando com as pessoas, o que é bem legal. E outra ferramenta que é essencial para fazer a investigação é que o Daniel, que é o protagonista do jogo, ele é conhecido como Observer, que é o que dá o título ao jogo, né? Então ele tem a possibilidade de entrar na mente das pessoas, estando elas vivas ou mortas, através de um dispositivo localizado no cérebro delas, né? Então ele consegue ler a mente das pessoas, o que leva ele para um mundo totalmente abstrato, que mostra de uma forma muito bagunçada as últimas visões, as últimas lembranças de cada pessoa, né? Então como eu falei, é um jogo de terror, então realmente tem algumas coisas que dá até um pouco de medo. Você tem que estar preparado para levar alguns sustos, cara. E vai ter o modo Nemesis também no jogo, que são momentos bem específicos e raros, mas que acontecem, tá? Então vai ter lá um predador, um vilão, e a gente vai ter que fazer de tudo para passar pela área que ele está sem que ele nos veja. Porque se ele vê, aí ele vai atrás e vai tentar te matar de uma vez só. É uma coisa que lembra bastante o Alien, no jogo Alien Isolation, quando ele aparecia, né? Que era uma coisa mais constante naquele caso, toda vez que ele aparecia, você tinha que se esconder de alguma forma até passar, ou pelo menos despistar ele, né? Então o jogo é bem interessante também, tá? Tem que ficar atento com todos os diálogos para poder compreender bem a história e entender bem o final, porque é um final bem complexo. E o legal é que o jogo tem legendas e textos todos traduzidos para o português, né? E uma mecânica bem divertida que os desenvolvedores trouxeram foi a adição de um jogo que a gente pode jogar. Um jogo dentro de um jogo, né? A gente pode acessar esse jogo utilizando os computadores que tem pelos apartamentos. E é um jogo assim que a tecnologia dele, gráfica, parece muito com os jogos de Atari, tá? Porque parece que é um jogo bem simples, mas que exige bastante raciocínio. Onde a gente tem que controlar um soldado, né? Um cavaleiro que passa por um labirinto cheio de aranhas e ali ele tem que coletar umas bolinhas amarelas para depois conseguir resgatar um mago que está preso, né? E para matar as aranhas ele tem que utilizar da forma correta e de uma forma precisa algumas facas com fogo que ele vai encontrando, tá? É uma coisa que exige muito pensamento para poder concluir e tem lá vários desafios, né? Eu consegui completar pelo menos metade na vez que eu joguei, né? Mas é uma coisa bem legal que é o dicionário até para quebrar um pouco do clima de suspense do jogo, né? O próximo jogo da lista, galera, é mais um 007, tá? É o 007 Tomorrow Never Dies. Jogo de Play 1, só que esse sim é baseado em um dos filmes, né? Foi baseado no Amanhã Nunca Morre, do Percy Brosnan, lá dos anos 90. Esse jogo, quando eu era mais jovem, que eu joguei ele no PS1, eu comprei ele piratinha e acabei zerando, então na minha adolescência. E agora eu retornei nele através do Duck Station para jogar mais uma vez, tá? É um jogo de tiro em terceira pessoa, o lado ruim dele é que ele tenta trazer uma mecânica stealth, né? Então a gente até pode começar as fases tentando matar os inimigos na furtividade, mas eu acho que é uma mecânica meio bosta, né? Porque conforme a gente vai jogando, os inimigos que não estavam perto, quando a gente fez uma finalização furtiva, eles vão perceber a gente do mesmo jeito, tá? Então fica uma coisa muito mal feita essa jogabilidade furtiva que o jogo tenta trazer. O jogo também acompanha os acontecimentos do próprio filme, mas tem algumas limitações. Mas uma coisa bem legal que adicionaram foi aquele tapa, aquele tapa lá ele foi da hora. O jogo também traz algumas cenas do próprio filme, né? Entre uma fase e outra, principalmente quando a gente finaliza uma fase, então tem lá determinado trecho respectivo daquela fase, né? A primeira fase também, galera, trazia uma descida de ski que não aparece no filme, tá? E é uma descida que eu considero um pouco chata, tá? Porque a gente tem que derrotar os inimigos que vão tentar nos acertar e os comandos são um pouco imprecisos, tá? A gente dificilmente vai conseguir acertar, executar os movimentos no momento certo pra tá derrubando eles. Ainda bem que é um momento bem rápido na jogabilidade da primeira fase. E o último jogo dessa lista, né? Dos cinco jogos que eu finalizei até agora, nesse ano de 2023, é o Lego Batman. Lego Batman, galera, ele foi lançado pra diversas plataformas. Realmente uma quantidade muito grande de consoles recebeu esse jogo. Foi lançado lá em 2008, né? E se eu não me engano foi o terceiro da série Lego. O primeiro havia sido o Lego Star Wars, que era baseado nos filmes da série Star Wars. Depois veio o Lego Indiana Jones, né? Que era baseado nos filmes de Indiana Jones. E depois veio o Lego Batman, que não é baseado em nenhum filme do Batman. O quadrinho, ele traz uma história original para o jogo. E até aquele momento, os jogos da série Lego, eles não traziam dublagem, tá? Mas a gente conseguia entender ali os diálogos que os personagens faziam através de gestos e através das faces deles. Tinha lá os momentos cômicos, né? Mas eu acho que era uma comédia mais voltada para o público infantil, tá? Eu acho que você que é adulto dificilmente vai dar alguma risada, né? No máximo uma risadinha com as piadinhas que eram contadas pelos personagens, né? Eram mais situações de trapalhadas mesmo. Às vezes o personagem ia dar um pulo, acabava se arrebentando lá. Ou muitas vezes era o charada, querendo sacanear com alguém. É coisa desse tipo, né? Só que assim, galera, a história do jogo é dividida em seis campanhas. As três primeiras a gente controla o Batman e o Robin. E as outras três é pela visão dos vilões, né? A primeira com o pinguim, a outra com o charada e a outra com o coringa, né? Esses três vilões, depois que fogem do Arzillo Arca no começo, eles formam as suas alianças ali com outros vilões. E aí vão compondo as suas campanhas, né? O jogo também tem algumas fases mais dinâmicas, né? Em que a gente controla vários carros, caminhões, lanchas, até mesmo naves de alguns personagens, né? E a gente pode sair atirando pra tudo quanto é lado, destruindo as peças. Eu acho que uma das coisas mais legais dos jogos da série Lego realmente é sair por aí destruindo peças. Pra poder montar coisas novas, pra poder resolver os puzzles, cara. E aí o efeito, aqueles adicionas das peças sendo destruídas, onde libera todas aquelas pecinhas douradas, prateadas lá. E tudo isso é bem legal, é bem chamativo, né? Atrai bastante os jogadores. Então é isso, galera. Esses foram os cinco primeiros jogos que eu finalizei no ano de 2023, tá? Não tinha nenhum jogo ruim. Eu acho que todos eles são de mediano pra cima. O que mais me chamou atenção, eu acredito que tenha sido o Observer, né? Por toda a atmosfera, os momentos de investigação que o jogo trazia. Mas então é isso, comentem aí o que vocês acharam desse vídeo. E digam aí também se é legal continuar trazendo essa série pra vocês, né? Dos próximos jogos que eu vou zerar, né? Tem até alguns aí que eu já até comecei a jogar, né? Só que são jogos meio complicados e que eu tô jogando pela primeira vez, né? Diga aí nos comentários também, galera, que eu quero saber quais jogos vocês têm muita vontade de finalizar, mas ainda não teve tempo, né? Às vezes vocês até conseguiam tempo, mas faltou aquele empurrãozinho pra realmente conseguir jogar. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E se puderem deixar o gostei aqui embaixo pra ajudar o canal, eu vou ficar muito feliz, tá, galera? E se essa for a primeira vez de vocês aqui, se inscrevam pra ficar por dentro de todos os vídeos aqui, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!